Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 30 de maio. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes sobre a aprovação de um projeto de lei que faz parte do acordo fechado pelo governo com os caminhoneiros. Olá, Marcinha, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Olha, Thaisa, ontem à noite o Senado Federal aprovou um projeto de lei que trata sobre a reoneração da folha de pagamento de 28 setores da economia. São setores como o comércio varejista, a indústria automobilística e também o setor hoteleiro. Esse projeto é muito importante, a aprovação desse projeto no Senado é muito importante, exatamente porque ela visa compensar no orçamento o desconto dado aos caminhoneiros de 46 centavos no preço do diesel. Lembrando que nesse acordo feito entre o governo federal e também os caminhoneiros, além da redução desses 46 centavos, esse desconto de 46 centavos no preço do diesel, também está previsto que 30% de toda a carga da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, seja transportada por caminhoneiros autônomos. Também está prevista a isenção do pagamento do pedágio dos eixos suspensos dos caminhões, os eixos que estão levantados, no caso, os caminhoneiros não teriam que pagar, e uma tabela mínima, uma tabela de valor mínimo dos fretes. Esse projeto de lei, ele precisa ainda passar pela sanção do presidente Michel Temer. E ainda falando sobre a greve dos caminhoneiros, Thais, a Advocacia Geral da União enviou para o Supremo Tribunal Federal uma lista de 96 empresas que descumpriram, são empresas transportadoras, que descumpriram a ordem de deixar as vias que estão obstruídas. Juntando um valor de multas judiciais que essas empresas vão ter que pagar, esse valor já chega a 141 milhões de reais. Voltamos com você, Thaisa. Muito obrigada, Marcinha, pelas informações. Bom trabalho para você. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação que investiga a concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. Em nota, a Polícia Federal informa que as investigações revelaram um amplo esquema de corrupção na Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, com suspeita de envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e parlamentares. Cerca de 320 policiais federais estão cumprindo mandados de busca e apreensão e de prisão aqui no Distrito Federal, em São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. São Paulo cedia o Fórum de Investimentos Brasil 2018. No evento, o governo destaca as oportunidades de se investir em setores estratégicos da economia brasileira. Nas discussões sobre as perspectivas da economia brasileira, o governo se esforçou para mostrar aos investidores que o Brasil está preparado para receber investimentos. Temos uma economia muito sólida, temos um superávit da balança comercial de mais de 60 bilhões, temos um investimento estrangeiro direto, que é mais do que seis vezes nosso déficit de transações comerciais, temos uma reserva internacional estável, há uns seis, sete anos, em torno de 380 bilhões de dólares, somos superávitários em termos internacionais. Para recuperar a economia, o governo pôs em prática medidas como o estabelecimento de um limite para os gastos públicos e a modernização das leis trabalhistas. No plano externo, fez acordos para facilitar a participação de empresas brasileiras em licitações de governos de países da América do Sul e reforçou o Mercosul, que está em vias de fechar um acordo comercial com a União Europeia. A simplificação de normas e processos para exportação e importação também facilitou investimentos. Com a implantação do Portal Único do Comércio Exterior, o governo estima uma redução média de 40% do prazo para a operação de exportação, beneficiando diretamente cerca de 5 milhões de operações por ano de mais de 255 mil empresas. Depois de dois anos seguidos de queda, o país fechou 2017 no azul. O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 1% o ano passado. Nesse período, a inflação saiu de quase 11% para pouco menos de 3%. A taxa básica de juros da economia, a Selic, caiu de 14,25% para 7% no final de 2017. E agora está em 6,5%, o menor patamar da história. Isso estando em ordem, taxa de juros reduzida, inflação controlada, certamente o volume de investimento, pelo que a gente viu, iria acontecer. As famílias, pouco, quase nada de endividados. Se a gente olhar, pegar o endividamento das famílias e tirar ainda aquele endividamento que é de crédito imobiliário, que é o endividamento sadio, é menor ainda o endividamento das famílias brasileiras. Então, a gente poderia ter um crescimento, tanto pela produção, como um crescimento pelo consumo, que é equilibrar o crescimento do país como um todo. Os efeitos da mudança de rumo na política econômica foram sentidos na produção industrial. Em 2015, o setor fechou o ano com queda de 8,3%. Já em 2017, o saldo ficou positivo em 2,5%, renovando as expectativas do setor. A gente acredita que nós já batemos o fundo do poço. Eu acredito que agora a gente tem grande chance de desenvolver e crescer novamente. A produção de veículos também mostrou na ponta o efeito das medidas tomadas pelo governo. Enquanto o setor fechou 2015 em queda de 22,8%, em 2017, a alta na produção de veículos foi de 25,2%. A questão da estabilização da economia no sentido de queda de taxa de juros e inflação e uma maior confiança, isso está repercutindo positivamente. O mais importante é que nós estamos crescendo tanto no mercado interno quanto nas exportações. O principal banco de fomento do país, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também se transformou para ofertar crédito e atrair investimentos. O banco decidiu criar uma área para desenvolver novos projetos e vamos fazer isso usando as parcerias com os governos estaduais, federais, municipais e principalmente com o setor privado, selecionar projetos que possam atrair investidores privados, tanto para implementar o projeto, para realizar as obras, quanto para financiar esses projetos. Na construção civil, as concessões de aeroportos, rodovias e ferrovias, previstas para o segundo semestre deste ano, dentro do programa Avançar Parcerias, são apostas para atrair investimentos e movimentar o setor. O mundo está ávido por investir no Brasil. Acho que a gente precisa fazer um pouco da nossa lição de casa, haver uma estabilização, dar um pouco mais de segurança jurídica para o investimento, que esse é o grande entrave que a gente tem hoje. E naturalmente, essa coisa irá deslanchar. A partir da meia-noite desta quarta-feira, será mais uma etapa do desligamento do sinal analógico de TV. Agora é a vez de cidades do norte e nordeste do país. Com isso, cerca de 100 milhões de brasileiros vão poder assistir a Copa do Mundo com mais qualidade de imagem e som com tecnologia digital. A digitalização da TV aberta permite aos telespectadores assistir aos programas com maior qualidade de som e imagem, além de outras vantagens, como receber o sinal de TV no celular. Nesta etapa, o desligamento do sinal analógico será feito em municípios dos estados do Amazonas, Pará, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Piauí, e vai atingir quase 3 milhões e meio de domicílios. Entre as 89 cidades que passam a contar somente com o sinal digital estão sete capitais. Manaus, Belém, Natal, Maceió, Teresina, João Pessoa e Aracaju. Até o momento, o sinal analógico já foi desligado em 13 capitais de todo o país. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza e São Luís. As famílias atendidas por programas sociais do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e Tarifa Social de Energia Elétrica, estão recebendo kits com antenas e receptores. Já foram entregues 9 milhões de kits em todo o país. Já a frequência usada pela TV analógica está sendo disponibilizada para o serviço de telefonia móvel e internet 4G. Passado esse tempo em que é feito um acompanhamento, toda a verificação que a frequência está totalmente limpa, é que se libera a telefonia celular para usar a frequência. E na hora em que os telefones celulares acessam o serviço de quarta geração com essa frequência, se permite uma conectividade para acesso à banda larga via os telefones celulares, com velocidade de no mínimo 45 megabits por segundo ou mais que isso. Então é uma vantagem não só para o serviço de rádiofusão com a televisão, mas também para a operação da telefone celular acessando banda larga com os terminais móveis. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E todos os detalhes também estão na página da NBR e na internet. Daqui a pouco você acompanha na nossa programação mais um dia de debates do Fórum de Investimentos Brasil, direto de São Paulo. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho